E aí galera, beleza? Trazendo para o canal mais um gameplay hoje para vocês Trazendo o gameplay hoje do Battlefield 1, o Open Beta que saiu aí hoje para o pessoal que é insider e se inscreveu no site do desenvolvedor da DICE Vou mostrar as configurações gráficas para vocês aqui, lembrando a GTX 980 Ti, modelo da Galaxy, LN2 com o clock padrão de fábrica Depois vou mostrar o que eu fiz aqui nesse monitor, no caso não é um monitor, é uma TV 4K que eu fiz algumas gambiarras Eu consegui fazer um overclock de 60 Hz para 75 Hz e com isso tem uma melhor e muito melhor fluidez quando o V-Sync está ativado Mas por enquanto aqui ele vai identificar como IPS 27, uma tela de 27 polegadas de 75 Hz em 1080p Com tudo no máximo, beleza? Tudo no Ultra, aí para vocês verem DirectX 11 está rodando, beleza? Vamos aí para o gameplay O jogo contém dois modos, o modo Conquest e o modo... O modo multiplayer tem os dois modos e o modo Rush, né? Vamos no modo Conquest aqui, mas antes eu vou procurar um mapa aqui que esteja com um ping bom, beleza? Vamos ver aqui De imediato ele não encontra, aí eu tenho que sair e entrar de novo Que eu consigo com um ping bem legal Esse aqui está legal, mas só tem três pessoas no mapa Ah, esse aqui está ótimo Vamos no modo Conquest aqui Então galera, eu fiz esse overclock aí no monitor, no caso na TV 4K Porque eu ganho 15 FPS a mais de fluidez, né? Antes, anteriormente eu jogava 60 Hz E de 60 para 75 já tem uma boa diferença aí na fluidez do game E assim, a princípio eu fiz várias pesquisas antes de fazer esse tipo de coisa E vi que não afetava em nada a tela A tela continuaria de uma forma normal Com uma longa duração de vida e sem problema nenhum Beleza? Estou gravando o gameplay com o Share ou NVIDIA Shadowplay Como vocês acharem melhor E aqui no canto esquerdo aqui tem a frequência da placa de vídeo O clock que estou jogando é o clock original dela Só o boost original dela A temperatura da VGA O uso da GPU, né? O uso de buzzer, que é o uso que está passando pelo barramento de PC Express O uso da memória, que é a memória VRAM A velocidade da fan, também está no automático Está com a curva automática que a NVIDIA já deixa por padrão no MSI Afterburner A temperatura do meu CPU, que é um i7-3970X A4.5 E aqui é os quadros por segundos que o jogo vai rodar E o frame time, que é o tempo de cada frame é produzido aí na tela Vamos aproveitar que tem 5 minutos ainda de jogo ali E vamos pro gameplay Vamos sair aqui dentro Porra, na hora que eu saio de dentro o cara explodiu o tanque Vamos pegar uma outra base aqui Porra, o bicho escapou ainda, velho Eu não estou com a manha ainda de... Como utilizar ainda essas armas, né? Ahn... O balanço das armas O coice que a arma provoca Eu não estou com a manha ainda Mas o jogo está muito bonito O jogo... Nessa... Nesse primeiro... Nessa primeira fase Ele tem uma tempestade Ele dá uma anoitecida Tem tempestade de areia pelo jogo É muito bonito Vamos ver se a gente consegue retratar isso aí nos 5 minutinhos que ainda falta Falta 5 minutinhos ainda pro jogo Ainda pro gameplay do jogo De modo que eu nasci numa base totalmente afastada dos locais aqui É um... Eu tenho nascido numa base mais bacana Quem é que está me atirando aqui, velho? Tem muito sniper, galera O jogo está com muito sniper A galera fica em cima dos prédios... Das casinhas lá Só de sniper Não é pouco não, é muito Olha lá, mais um sniper lá na frente Vê só a... A luzinha Olha a textura da areia, galera Ai, caramba Ai, caramba Deixa eu pegar aquele cavalo ali Vê se ninguém me mata até eu chegar lá, né? Aqui a galera já está rata, velho Vou pegar o Pocotó aqui, vamos Tá bom Poeira, galera O efeito poeira está sensacional Estou usando o último drive da NVIDIA Que saiu aí no dia de hoje O cara entrou bem aqui, velho Aqui deve estar cheio de cara Certeza Baixa, baixa, baixa Ah, o cara não morreu ainda, velho Ah, você morreu agora, né? Pô, quase que eu me dei um de suicida ali, velho Pulei dessa altura Só as snipes Mais um Mais um Olha que o cara caiu, velho Nossa senhora Gameplay bem rápido, galera Daqui a pouco vou travar os FPS nos 75 Hz Pra vocês verem como é que o Overclock funcionou Pra mim está ótimo O nível de fluidez pra mim está muito bom Vamos nascer em outro local aqui Lembrando que o jogo está com tudo no Ultra, viu, galera? Está absolutamente tudo no Ultra Nossa, calma, gente Caraca Caralho, velho Passaram ali que eu nem vi, velho Vamos voltar aqui Um na Um na A aqui Continuar monitorando Nossa 156 a 197 Também já comecei a partida Já estava nos 90 Já estava faltando 5 minutinhos Passou muito rápido Os caras aqui Estão Rambo os caras, viu Matei dois Ah, tá bom Dois de três, tá bom Não fiquei em último Pra quem é um verdadeiro noob em jogo de tiro De FPS Até que tá bom Vamos mais um round aqui Pra ver como é que a gente vai sair Até que me saí até muito mal, não Saí bem Então, galera Como eu estava dizendo pra vocês Mas o jogo está saindo a partir de 200 reais O preço lá também está O preço lá também está overpriced Está bem caro Está complicado, né, galera Porque, assim É um jogo que todo mundo quer jogar Mas o preço está absurdo, né Vai ser na base aqui mesmo É um preço muito abusivo Vou pegar o carro aqui Só pra gente Não tem ninguém pra dirigir Vamos 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 eu mesmo dirigindo Vamos Você pode ver que o servidor está cheio O jogo ele batendo Mais de 120 FPS Vou pular aqui Que já dá pra mim A pé Ah, eu estava longe pra caralho Vou pegar aquele pocotó ali Eu estou de sniper Vou tentar ficar em algum lugar Bem Tranquilo Que eu consiga Não levar tanto chumbo, né Ah, o cara já está aqui com o cavalo E aqui os caras estão muito ninja E aqui o nível do DPI também Do meu mouse está bem alto Aí o bicho pega, né Vamos pra correr para as montanhas Esse negócio não mirou muito alto Deixa eu sair dele As balas também demoram pra caraca Pra carregar Vamos para as montanhas aqui Vamos pegar um de camper Show de bola o jogo, galera O gráfico sensacional Tem o cara lá Vamos pegar um de Vamos pegar um de Eu odeio jogar de Sniper, mas vamos jogar aqui pra ver... morrer aqui, pra ver até onde a gente consegue ir aqui. Nossa, perdi metade do Life ali descendo, velho. Esse grito que o cara faz é muito engraçado. Que é pra matar os caras com a baioneta, né? É a estamina dele meio que acaba. Olha o cara lá em cima, ó. Nossa, na hora que eu mirei o cara, o cara já... Eu dei mole é pra ter voltado um pouco, que aí não tinha como encontrar o outro passando em mim. Vou pegar um de médico mesmo. Trocar a classe aqui. Scout é foda. Olha o cara lá em cima de novo, ó. Dá um pipoca ali, será que rola? Acho que ele saiu de lá. Ok, mata o boneco. Ok, mata o boneco. Caralho, bicho quase me matou, velho. Ah, que mentira, velho. Que mentira, mano. Tanto de tiro que eu dei, o cara não morreu. Vamos voltar lá na base de novo, lá tá bacana. Tentar tomar uma... Alguma... Sobe, meu filho. Vai. Vai. Tá deslizando porque... Vai. 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 Nós temos perdido o objetivo Nossa! Vou travar aqui o FPS em 75hz para vocês verem o overclock que foi feito e vamos resumir lá, 75hz, olha lá, excelente Os tutoriais me serviram para fazer esse overclock que ficou ótimo Pode ver que o de GPU já cai ali porque para levar nesses frames aqui não tem necessidade de de um cara bem aqui em cima Não tem necessidade de tanto uso da GPU, né? Nós temos perdido o objetivo, Charlie Atenção! Nós perdemos o objetivo, George Os caras... Opa, tem uns caras bem ali, olha Ai, pula, 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 pula Pula! Onde o cara me atirou que eu nem vi, velho Nossa, estou com zero, na outra eu fui até melhorzinho Então é o gameplay bem rápido para vocês verem aí, pessoal O jogo rodando tranquilamente aí E com um overclock na... no painel da... 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 da TV, né? Agora, 75hz Olha o cavalinho Matou o bicho não Achei que ele era pólvora, mas não é Vou dar um rolé aqui É, vai É O cara fica parado aqui, não dá pra ver nada. Por que o mano não anda, não soube nada. Ah mano, eu vou sair aqui, o bicho pilota mal pra caralho. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos uma casinha aqui. Olha o efeito galera, efeito de fumaça, tá bem bacana, de fogo. Nós estamos perdendo o objetivo, Charlie. Vem cá atirando aqui. Ai tanque. Ai ai. E ai galera, beleza. Trazendo pra vocês hoje um super lançamento, que foi liberado pela Origin, o jogo Battlefield 1. O BF1 saiu hoje pra pessoas que foram inscritas no Insider do jogo, no Open Beta. O jogo tem um tamanho de 7,1 GB, já baixado e instalado. Possui um mapa e dois modos, o modo Conquest e o modo Rush. Vou mostrar as configurações gráficas pra vocês. Vou estar fazendo o gameplay em 3 resoluções diferentes. De imediato agora eu vou estar fazendo em 1080p. Com tudo no máximo, em Ultra, beleza. Aqui o Graphics Quality tá no alto, porque foi o que ele encontrou de Ultra, beleza. Vamos aí pro gameplay galera, eu tô no modo Conquest aqui, que é o de capturar bandeira, né. E vamos aí pro gameplay. Todas as informações do MS AfterBand tá no alto da tela ali. Nossa, eu já nasci numa base, onde tá a galera já, velho. Nossa. Sabia que já ia nascer morrendo aqui, porque tava pertinho já da base dos caras tomada. Olha, vou nascer na B aqui, que eu acho que tá mais tranquilo. Então galera, a 9680 Ti, modelo da Galaxy, tá. Modelo RN2. Ah, já acabou já a fase, o mapa, sacanagem. E o jogo tá rodando super bem, super liso galera. O gráfico tá impressionante. Quem teve a oportunidade de jogar o Star Wars Battlefront, né. Saiu aí, no mês, há uns três meses atrás, quatro meses atrás. O jogo é baseado na mesma enguine. E basicamente, consequentemente, tem a mesma otimização. Lembrando que o jogo já tem suporte a SLI. Beleza. Próximo round. Não, continue aqui. Vamos guardar. Previews, não. Previews é o anterior. Isso aqui é pra modem ver as informações. Então galera, o jogo já tem suporte a multi-GPU, né. No caso da Nvidia. E hoje saiu o Drive 372.70, que é esse que eu estou utilizando no momento. O MS Afterburner não deixou eu mostrar as informações. Mas eu tô mostrando no canto esquerdo ali com o EVGA Precision. E no lado direito ali, do alto da tela, também tem os FPS do jogo. Beleza. Vamos nascer na base. O jogo varia, galera. Agora, como tá de dia, o jogo tá em 140 FPS, 130, 117. Porém, quando não tá de dia, o jogo bate aí até a parte da tempestade de areia. O jogo tem questão de marchas ali. Deixa o cara pilotar aí. Bora. As texturas do jogo tá incríveis, galera. Tá muito boas mesmo. A nitidez de imagem tá excelente. E a otimização ali, a GPU em 98% ali o tempo todo. Ahn... Tá super tranquilo. 3 GB de VRAM agora, chegando ali. Vou procurar um lugar aqui pra gente descer. Tá bom. Vamos aqui. Depois eu vou de Sniper aqui, porque... Essa fase aqui tem muitos locais, esse mapa aqui. Tem muitos locais que dá pra gente brincar de Sniper, né? Dá pra gente ficar bem escondidinhos. Metendo pipoco mesmo. Ó o cara lá na frente, ó. Então galera, vou fazer um gameplay bem legal pra vocês, bem rápido pra vocês verem como o jogo tá rodando. Tentar ficar aqui pra ver se eu consigo pegar alguém. Sei que os caras tão vindo desse lado daqui, mas eu não quero dar muita cara, porque tem uns snipers violentos aqui. O servidor tá totalmente cheio, como vocês podem ver. Tô com 26 de ping ali, o server tá muito bom. Tô super tranquilo, sem delay de nada. Os níveis de detalhes do jogo, galera, tá impressionante. Olha só a fumaça. A qualidade tá incrível, galera. Tá muito boa mesmo. Descer aqui. Ai, pulei demais, né? Vou passar aqui perto do fogo pra vocês verem. Como é que fica os FPS ali perto do fogo. Tem ninguém aqui, já conquistamos a área. Olha os cavalos, os tanques ali. Vamos movimentar, que o jogo é esse. É andar se movimentando, correr se movimentando aqui, porque ficar parado é mal. Passar ele no arame farpado, perdi life. Ai... Eu vou subir aqui pra ver se eu consigo visualizar alguém daqui de cima. Ai, o cara tava atrás Eu não vi, ó Tá, nossa, olha o tanto de campers aí, galera Dá um skip, revive aqui Que eu não queria nascer aqui, não Mas aí vocês podem ver que tá cheio de campers, né Dá um deploy aqui mesmo Aqui onde que tá a galera Os caras tão lá em cima Tem que ficar atento com isso Tentar pegar eles por trás aqui Tem o cara lá em cima, ó DPI do mouse também tá foda Vou diminuir esse DPI aqui Porque Tá complicado Esperar o health aqui aumentar Pegar a manha das armas também O balanceamento Opa, arma Acho que acertei, hein Nossa senhora Deixa eu ver se eu pego um sniper aqui Nesse jogo eu acho que eu vou me sair bem Se eu pegar sniper, viu Porque Essa arma aqui não é taconada Deixa eu ver aqui onde que troca Assalte Médico Suporte Scout Vamos scout Vamos ver o que que rola aqui Ai, droga Pô, podia ter nascido lá no mesmo lugar Acho que o DPI ficou melhor Porque tava muito O DPI tava muito, muito, muito alto Sem aquela precisão Sabe Acho que eu nasci muito longe Melhorado aqui Os caras, a maioria, tão ficando naquelas torrezinhas ali em cima das casinhas Então fica meio difícil enxergar eles Mas lá de cima eles tem Total Visão, né A fachada aqui Aqui não dá pra enxergar Visualizar ninguém ainda Galera O desempenho da VGA tá muito bom Ali, ó 123 FPS VGA basicamente 98% o tempo todo Tá bem legal mesmo o desempenho A otimização do jogo O jogo tá rodando em DirectX 11, tá galera Mas também vou tá fazendo o gameplay em DirectX 12 também Que o jogo tem suporte já Já de lançamento desse Open Beta, viu O jogo tá muito bonito Mas muito bonito mesmo E aqui Só meus amigos Deixa eu aproveitar que tão explodindo tudo aqui Ver se eu consigo uma boa posição aqui E aí E aí E aí Não consigo subir aqui Os efeitos tão bacana, de vento, tá bem galera, bem bacana galera, é O servidor tá cheio, não consigo encontrar ninguém O couro tá comendo ali, que é tanque Corre, 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 tanque, 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 tanque Errei esse tiro velho O cara lá em cima Nossa, bicho mentiroso Nossa senhora velho, os caras tão muito ladrão Vamos recortar aqui, ver se os bichos conseguem me reviver aqui Vamos lá, sei lá, de novo Espero que o jogo tenha um bom arsenal de armas galera, porque... E mapas bacanas também né, porque... O jogo precisa muito disso né, BF a gente sabe a qualidade que BF tem né, então... A DICE deve fazer isso que é uma beleza Nossa mapas aí, bem bacanas aí Mapas bem bacanas, bem interativos mesmo aí O levelations aí, aquele efeito lá de... que as coisas destroem e tal Já... a DICE já prometeu que vai ter também nesse... nesse título Com aquele... aqueles epelim lá né, que cai Aquele dirigível enorme lá, que pega fogo Vai ser o bicho Meus amigos passando ali... Nossa senhora É... não vai dar pra ninguém me reviver não Pô, achei que tava bacana indo de... com essa arma Complicado, vou de médico Vamos ver os... o médico como é que sai aqui Se não me engano é uma chat... é tipo uma chat gun né, esse aqui Nossa velho, os cara não morre velho O cara ficou com sede de life e não morreu Nascer lá de novo Tá interessante que não é muito longe Deixa eu ativar esse aqui pra ver se eu consigo... andar um pouco mais rápido Porque os aviões aqui é o bicho Ai é o tanque Ai... nem dava pra escapar o tanque Tentei jogar o negócio pra dar uma... uma disfarçada mas foi complicado GPL tranquila pessoal ali, 67 graus ali Tranquilinha, tranquilinha Amanhã o beta vai tá aberto pra todo mundo, viu galera O beta amanhã vai tá disponível Eu acho que agora tá vindo aquela tempestade de areia Que eu tinha mencionado pra vocês aí no começo do vídeo Vamos conquistar essa bandeira aqui Nossa velho Cara mentiroso meu irmão Vou pegar a manhã dos balanços das armas aqui Vai levar um tempinho E essa arma não é ruim, ela é boa Uma arma bem boa Nossa, olha a explosão galera, que coisa bonita Ah, pelo menos um mataram pelo menos um né Olha o tanque, olha o tanque Nossa velho Como é que o bicho me enxergou a tentar atirar no tanque Vou dar um skip aqui, vamos nascer de novo Então galera, um gameplay aí pra vocês verem o jogo rodando em 1080p Vou tá fazendo gameplay aí Vou tá fazendo gameplay aí, outros gameplay aí em 2,5k e 4k também Ai o tanque tá bem aqui mano Caralho velho Nossa senhora, os caras não deixam nem andar velho Porra Ai fica complicado né Nascer aqui na A aqui pra ver se cola Aquela piscadinha ali é do próprio driver mesmo do jogo Algumas vezes é essa piscadinha mesmo Ou nascer longe pra caralho velho Nascer longe pra caralho velho Nascer longe pra caralho velho Muito longe Muito longe Testura do chão galera... areia Bem bonito mesmo A galera ali velho, oh Então galera, tá aí Espero que vocês tenham gostado Abração, fui e até mais